Receita de Pamonha Doce Fit. Oi, tudo bom? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. A pamonha é deliciosa e pode ter menos calorias. Quer aprender? Então vamos à receita. Ingredientes 4 espigas de milho verde com a paga 1 xícara de chá de leite desnatado 3 colheres de sopa de açúcar mascavo Adoçante em pó a gosto Como preparar? Descasque e ralé as espigas ou, se preferir, bata no liquidificador aos poucos, até formar uma pasta. Depois, junte o leite, o açúcar, o adoçante e misture bem. Lave a palha do milho e passe por água fervente. Coloque uma dentro da outra, formando um saco, e dobre uma das extremidades, ou amarre com uma tira de palha ou barbante. Divida o recheio, e os coloque dentro da palha, e feche. Leve para ferver em uma panela com bastante água por 30 minutos. Espere esfriar e sirva ainda morno ou gelado, como preferir. Gostou da receita? Compartilhe! Continue nos assistindo. Até mais!